Bom pessoal, uma atualização curtinha do Strap Long Put na Petrobras. Esse é um estudo em conta real, é o Strap Long Put. A gente montou a primeira linha de Strap na 25, tá bom? E a função que a gente está usando nesse Strap é a função de gradiente geométrico, com Long Put. Qual a ideia aqui? Só para situar no canal, antes de falar qual a ideia. Bom, no canal a gente tem playlist de estudos básicos, tem estudo básico de derivativos, payoff no braço, reflexões e estudo de margem. Eu vou atualizando enquanto for possível, conforme for possível, essas playlists, tá bom? Hoje, ontem, atualizei uma das reflexões. As playlists de exemplo de estudo, de conta real, eu estou começando a estudar o Strap Long Put, porque eu quero aprender um pouco mais e sensibilizar mais o preço da Petrobras, tá bom? No gradiente geométrico. E tem outros laboratórios no canal, tá? Aqui são laboratórios, aqui é conta real, pequenininho, para estudar, para aprender. E aqui, ou exemplificar, né, como é que eu estou resolvendo uma ronca na Magalu, como é que eu aplico o THL na Ambev. E aqui tem laboratórios do mestre, laboratórios do gafanhoto, onde eu vou testando estratégias, sempre pequenininho. E aconselho sempre, quando for assistir, assistir a playlist inteira. Esse aqui, eu vou falar do Strap Long Put rapidinho, tá? Olha, tem esse tutorial aqui, do Strap Long Put, do Strap Long Put, que eu peguei lá do vídeo do mestre, 2 de abril. Eu nem sei se está disponível ainda, mas se tiver, está na descrição do meu vídeo aqui, tem vários vídeos, tá? Onde eu tenho a funcionalidade de Red mais renda. É essa funcionalidade que eu estou tentando aplicar aqui no Strap Long Put. A ideia, o problema aqui, é que essa funcionalidade, você tem que ter o ativo, tá? Eu estou fazendo sem ter o ativo, mas eu tenho estudo de como é que eu vou aplicar, como é que eu vou estopar a operação, se eu vou alimentar ela, eu falo do histórico dela, e tenho o payoff. Aconselho muito, não vá fazer essa operação baseada nesse vídeo, esse vídeo é para estudo, é para deixar uma série de registros aí, de como é que funcionou, como é que essa operação se desenrolou no tempo, tá? Estou fazendo vídeos semanais, às vezes eu coloco um vídeo ou outro. Se eu operar, eu vou colocar o vídeo, não precisava nem fazer semanal, essa aqui era só, se eu fizer a operação, eu coloco. Então assista o primeiro vídeo, principalmente, para entender as funções do Strap Long Put, como ferramenta integrada, como gradiente. Nesse caso, eu teria que estar coberto pela primeira vez, eu não estou operando coberto, tá? Mas é porque eu estou em um lote muito pequenininho, e eu tenho uma análise de que a Petrobras varia em torno de R$15 a R$20, no máximo, por ano. Então, como eu botei um lote e prevejo poder aumentar esse lote até 10 lotes, que é muito caro em termos de Petrobras, do meu ponto de vista, tá? Eu estou aumentando devagarinho, com lote mínimo eu não vou conseguir reduzir, mas eu estou fazendo um estudo para aprender. Então essas aqui são uma funcionalidade, aqui é o tutorial que o mestre passou lá, tá? Dividir em 3, 4, 5 lotes, eu estou botando de 5 a 10 lotes, bem pequenininho, estipule o percentual de alta para o gradiente, venda de Strap na linha do dinheiro, então à medida que eu estou estipulando o percentual de R$2, então por que eu estou estipulando R$2? Estou estipulando R$2 porque eu acho que a Petrobras não varia mais do que R$15, R$20 no ano. Então se eu estou fazendo de 5 a 10 lotes, eu estou imaginando que eu vou dividir R$2 para cima, que é onde eu vou ter problema no meu gradiente. A venda de Strap tem que ser na linha do dinheiro, tá? Vou comprar uma Put longa, pode ser Strap Long Put, e na rolagem eu vou reduzir 10%, nesse caso não dá para reduzir 10% porque eu estou fazendo um lote mínimo, e se posenhar eu refaço a TM, tá bom? Então vamos olhar, a outra operação, outro tutorial, é como ferramenta integrada, tá? Não é o caso, o que eu estou fazendo aqui, usar o Strap Long Put como ferramenta integrada. Existe esse tutorial, está lá no Telegram do Mestre, tá? Quem quiser utilizar, mas não é o caso desse laboratório. Vamos, já viram a Fly, a Fly horizontal infinita de Anaca? Estudem lá. Tem esses papeizinhos, é muito bom para ter como resumo, tá? Igual eu mostrei aqui, e você não fugir da operação, que em tese você conhece, mas se você não observou, ou então no caso, né, por exemplo, Strap Long Put da Petrobras, eu mostrei no primeiro vídeo, né, qual a expectativa que eu tenho de payoff dela. Então, antes de operar eu já sei mais ou menos quais são os meus limites de perda em relação a esse Strap, tá? Então, beleza, a ideia do Strap é que a expectativa, a esperança é melhor para mim, que ele caia, se ele cair eu vou montando linhas, tá? Na 25 eu já tenho, eu montaria na 24 e 23, mas eu sou o pé frio dos pé frios, eu entro na operação, a bichinha vai contra a minha operação. Essa Petrobras é enfesada comigo, tá? Eu entrei, qualquer operação, eu entrei na Maglu, a bichinha sobe, entrei na Nabev, entrei no THL Nabev, ela despenca para não me quebrar, mas é assim mesmo, se você está fazendo operação estruturada, você consegue absorver esses impactos aí do pé frio, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, continuando. O Strap Long Put que eu montei foi na linha do 25, tá? A Petrobras eu montei no dia 5 de abril, 200 da E243, 100 da Q243 e comprei a X250, tá? Paguei para montar ela, eu tive um custo, desculpa, eu recebi 55 centavos para montar essa Strap Long Put, e ele foi piorando, porque a Petrobras foi subindo, quando eu montei ele estava em torno de 23, 24, hoje está em torno de 26 e 30, tá? Ah, depois eu falo isso, sobre anotar as cotações. Aqui, ó, no dia 14 de abril, a X2 que foi agora, esse fechamento desse final de semana, fechou a 209, 208 vezes 2, o 243 está 4,16, então aquilo que eu consegui receber um e pouquinho, eu estou pagando agora 4 e muito, né? 4,16 para 4,16 para sair. Aqui a 243 reduziu pouco, só que eu estou exposto em uma nela, tá? Então, 4,60, custo, o Strap que eu consegui vender por 3,40, agora está custando 4,60. Se eu associar a Long Put, eu ainda tenho um prejuízo de quanto? Como eu paguei 55 centavos para montar a operação, para desmontar a operação, eu vou desmontar para quem está montando. Quem está montando está recebendo 2,6. Então, eu tenho que pagar para ele levar a minha operação. 0,55 menos 2,6 dá 2,05 de prejuízo, ou vezes 100, né? 100 Strap, 205 reais de prejuízo por enquanto nessa operação. Está dentro lá da expectativa, tá? Dos payoffs. Pegar lá o payoff. Eu perdi a folhinha. É tanta folha espalhada aqui. Dentro do payoff, tá? Se ela fosse para o 26, 27, ainda tem tempo, ainda dá para recuperar, tá? Mas, no caso, se ela tiver a 27, o meu prejuízo é em torno de 75 reais. Isso aqui está até errado, que eu paguei, eu recebi um pouquinho mais, tá? Então, o prejuízo, se ela tiver, ela está em 26,30, mas tem fator tempo. Então, se ela terminar lá na frente, por enquanto é um prejuízo maior, mas, em tese, a expectativa de prejuízo é 75 reais. Ah, tá, isso é porque é no Strap. Ainda tem a Long Put que não ajudou. Bom, vamos lá. Continuando. Eu vi, então, né? Que eu tenho uma operação que está no prejuízo, tá? Eu estou leve, então, por isso que eu não estou preocupado. Mas, se eu não estivesse leve, dá para resolver o problema? Bom, por que você não está preocupado? Porque eu sei que a ideia é que eu vá levando essa operação para frente e, eventualmente, rolar reduzindo 10%. Se eu olhar para a série da frente, tá? Então, aqui, eu pago no Strap 4,69 para resolver, tá? E se eu olhar para a situação da série F, tá? Aqui é F, eu coloquei errado. Deixa eu arrumar aqui. Se eu olhar para a série, não, isso aqui é o Strap Long Put, desculpa. Isso aqui é porque depois eu já estou olhando a linha de cima, tá? Eu não montei. Se eu olhar para a série F, que é essa folhinha aqui, se eu olhar para a série F, dia 14 de abril, o Strap Long Put, aquelas duas que eu estou montando, a linha do 25 aqui, tá? A linha do 25 aqui, ela está, duas da E243, está custando. Na série F, eu recebo 5,30. Na série E, eu pago, eu tenho 4,16. Ou seja, eu tenho uma coisa que vale 4,16 na E, eu vou desmontar. Mas se eu montar na série F, essa mesma operação, eu recebo R$1,14. Então, por enquanto, eu estou conseguindo rolar da série E para a série F, receber R$1,14 na perna da Col. Na perna da Put, eu consigo rolar para a série F, tá? Porque ela fechou a 0,53. Eu consigo sair da Q243 e ir para R283 por R$0,79. Então, por enquanto, está tranquilo, tem rolagem positiva. Então, nessa operação, se eu estou com R$200 aqui e R$100 aqui, aqui eu ganho R$114 e aqui eu ganho R$26. Então, se eu precisar rolar, embora, se eu precisar encerrar, eu pague R$205,00, se eu rolar a operação, eu recebo R$130 e poucos reais, R$140. Então, por enquanto, não estou preocupado com a operação, até se ela subir, a gente conversa. Mas, por enquanto, subir mais, eu não estou preocupado com a operação. Mas já botei aqui para acompanhar, se eu montar a série 270. O que está tendendo? Está tendendo, se ela chegar no 270, eu monto isso aqui, mais uma linha, porque no 27 eu monto, no 29 eu monto. Eu monto mais uma linha no 27. E, ao montar essa linha, pelo que eu vi no preço do dia 14 de abril, eu estou recebendo para montar essa linha e vou ganhar mais 100 long puts aqui. Já tenho aquela 100. Então, não é um problema também, por enquanto, para mim, não é um problema. Se por acaso, opa, aí nessa folhinha mesmo, se por acaso ela subir mais ainda, vamos olhar aqui, deixa eu olhar no plano, o plano é esse aqui. Se for para baixo, se for para baixo, eu vou comprando. Se for para cima, eu não gostaria que ela fosse para cima, mas eu estipulei. Ainda está em estudo, eu não fiz o estudo completo, eu estipulei que, na X270, eu vou comprar, eu vou vender mais 2, agora estou na série F, está bom, na série E é 270, e vou vender mais Q é 270. Só que a 250, que é o que eu estou, o que vai acontecer se a gente for por vencimento, por exemplo, no 26? Se a gente for por vencimento no 26, se a Petrobras ficar em 26, se a Petrobras ficar em 26, e eu montar essa linha do 27, essa 2E é 270, vira pó, aqui a 250, vira pó, e eu vou ter essas duas rolagens. Provavelmente, essa, e vou, aqui virando pó, aqui a 250, eu libero essa aqui, eu tenho essas duas rolagens, tem que fazer essas duas rolagens, e essa aqui é uma rolagem positiva, na 260, muito provavelmente vai ser a rolagem positiva, e essa aqui, talvez tenha uma rolagem um pouco negativa. Então, não é de todo ruim, se ela for a 270, não é de todo ruim, me interessa muito, e eu já me tranquilizei, vamos colocar dessa forma, porque eu já olhei o preço para baixo, e eu falei, está tranquilo, não preciso, por enquanto, me preocupar. Mas se ela subir para 27, eu vou montar, a minha ideia é pegar esse valor que eu vou receber, e comprar uma proteção por mais longe possível, tendo lá para 29, para 30, e já deixar uma proteçãozinha um pouco mais alta, porque eu já tenho 55 que eu botei no bolso, eu sei que as rolagens são positivas, eu botaria, por exemplo, mais 27 reais no bolso, 55 mais 27, já dá para comprar uma coisinha legal para proteger pelo menos metade das minhas calls, para uma eventualidade de explodir o preço. E ela, se ela volta para o 26, conforme o exemplo que eu dei, se ela volta ali para o 26, essa proteção, a 27 vira pó, então eu consigo comprar mais uma proteção lançando outra linha no 27. É isso. Está tranquilo, o strap long put, não faço operação que vocês não conheçam, aconselho muito a dar uma olhadinha no primeiro vídeo dessa playlist, aqui está uma playlist, eu boto sempre o link para a playlist aqui, lá vocês vão ver todos os vídeos, e aqui eu boto o link para o último vídeo, que foi um vídeozinho de 6 minutos. Essa é a atualização do strap long put, muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Esse vídeo foi gravado na sexta-feira à noite, estou distribuindo os vídeos, porque tem mais, vou atualizar a Tlade, vou atualizar a Xabox, talvez eu dê uma olhadinha no strap led put long put, mas o Itaúsa está prioritário, porque o Itaúsa eu também apliquei, naquela playlist já tem uma série de conhecimentos lá, eu também apliquei strap long put, agora, com esse conhecimento novo que estou estudando, mas já era esperado, já conheci um pouco a lógica do Itaúsa, então é durante a semana, durante o final de semana, eu pretendo soltar mais vídeos, na medida do possível, porque amanhã a gente vai ter o, hoje, amanhã, eu estou fazendo esse vídeo na sexta-noite, eu vou publicar esse vídeo, e provavelmente amanhã eu vou estar no meio do curso do mestre, lá na presencial, aqui em São Paulo. É isso, um grande abraço, um excelente final de semana, estudem para vencer o mercado, qualquer coisa, deixem no comentário aí que a gente ajuda, ajuda na medida do possível, sou tão aluno quanto vocês, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo.